Boa tarde, gente. Tudo bem? Povo maravilhoso, povo abençoado de Deus, maravilhoso. Olha aí, gente, o abacate acompanhado ali, o que tal ali, no território do meu filho. Olha que benção esse abacate, gente. Quando eu tiver madura, eu também vou fazer vitamina, vou bater vitamina, vou mostrar pra vocês ali, fumar minha ameaça, falar aí, prenda também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo, minha vó, comenta, compartilha. Aqui estão os abacates, né, vó, que foi apanhado ali, né, vó? Olha que os abacates bonitos, né, vó? Ele não é muito grande, mas é docinho esse abacate, gostoso, uma massa. E verdinha, né, vó? Aquela massa verde, maravilhosa. Se vocês gostam, curte aí, gente. Deixa aí seu like, por favor, né? Comenta que cidade que vocês estão assistindo, minha vó. Comenta se vocês gostam de vitamina de abacate, se vocês gostam de abacate. Comenta aí, pessoal. É verdade. Depois vai chegar um vídeo aí também da minha cunhada fazendo óleo, né, tirando do coco ali, fazendo óleo. A gente vai mostrar pra vocês aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, que Deus não anda, uma ótima domingo, hein, para quinta-feira, domingo, uma tarde maravilhosa. Fica na paz do Senhor. Beijo.